Gomes, o último pastor da minha lista é o pastor da minha igreja. E eu não posso deixar de recomendar o pastor Wander. Inclusive, o que me fez ficar na Igreja do Recreio é o fato de não só a igreja trazer muitos bons pregadores, mas também o pastor tem uma mensagem muito boa. O Wander é daqueles pastores que pregam para a igreja. O Wander, o Carlito Paz e o Armando Bispo são aqueles pastores que têm pregação para a igreja. Já tem pastores que têm uma pregação mais universalista, por exemplo, como o Palharim, como o Ed René, como o Luiz Saião e como o Ricardo Bondinha. Aquelas pregações que qualquer um pode ouvir e que traz uma pegada mais geral, vamos dizer assim. Porém, são mensagens muito boas do Wander. Ele não usa tanto recursos de mídia como usa, por exemplo, o Luiz Saião e o Carlito Paz. Mas, ano passado, por exemplo... Então, tem diversas mensagens do Wander que eu adoro, mas ano passado, por exemplo, ele fez uma série de seis pregações sobre Sansão. É daquelas séries que faz mudar a sua percepção de Sansão. O texto de origem partiu de hebreus, não é de juízes, igual todo mundo espera. Então, são mensagens muito boas, mensagens que fazem a gente refletir mesmo e ele desce o cajado da igreja. Quem gosta do pastor que desce o cajado, de vez em quando, e eu conheço muita gente que gosta do pastor que desce o cajado, vai entender. É o pastor recomendado, mas ele fala ali para o seu rebanho, para as suas ovelhas, vamos dizer assim. Então, é muito legal. Eu tenho umas discordâncias políticas com o pastor Wander, mas nesse quesito de pregação, eu não tenho do que reclamar. Um homem de Deus que traz uma mensagem abençoada, então eu recomendo. E vou deixar aqui o link dessas seis mensagens do Wander na descrição. Vale a pena conferir. e eu não tenho do que reclamar. Um homem de Deus que traz uma mensagem abençoada, e eu não tenho do que reclamar. Um homem de Deus que traz uma mensagem abençoada, e eu não tenho do que reclamar. Um homem de Deus que traz uma mensagem abençoada,